Fala, pessoal! Beleza? Antônio novamente com vocês. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa série Jogando Lords of the Fallen. E esse aqui, galera, eu nem sei que episódio que é. Porém, antes de começar, eu quero dar um adendo, tá, galera? Eu criei um outro personagem numa vibe mais melee mesmo, assim, tipo, sem ter nada relacionado à magia e descobri uma coisa, galera. Descobri uma coisa que me deixou bravo demais porque no episódio 3-3 a gente fez uma exploração muito doida e tinha passagens. Tinha passagens, meu povo. Inclusive, eu vou deixar lá no... vou deixar um comentário fixado no vídeo 3 que eu vou descobrir. Vou descobrir o que tem lá. E aí, né, se a pessoa estiver assistindo o vídeo 3 lá naquele dia e esse aqui já estiver no ar, ela vem pra esse vídeo, vê como que passa a dala do lugar e vai embora e segue seu rumo, tá? Mas vamos dar continuidade aqui, galera. E outra coisa, né, tá? Não se esqueçam, se vocês estão curtindo, deixa o joinha e deixa o comentário lindo aí, tá? Porque é super importante pra dar engajamento pro vídeo, fazendo com que ele alcance mais pessoas e, consequentemente, traga mais inscritos aqui pro canal, galera. Porque eu recebo centavos. Não vou falar que eu não recebo nada, que é mentira. Eu recebo centavos daqui, tá? Da plataforma. Então, literalmente, o que me motiva a continuar é ver que pelo menos ele tá com crescimento, tá? Então vocês comentarem, eu leio todos os comentários, tento conversar com todo mundo. Isso, galera, me motiva e muito, fechou? Se você também clicar no link da descrição, vai ter um link que leva vocês pra minhas outras redes sociais. E se vocês puderem me seguir lá, galera, agradeço imensamente, belezura? Então agora sim, Sembazelugas, bora jogar? Vamos lá, vamos lá. É, vamos fazer um caminho aqui, falar a verdade, eu posso vir pra cá, galera, ó. Não creio, viu? Eu não creio, eu não creio. E agora, qual que é? É aqui? Acho que é aqui, eu acho que é, tá cheio de cima, apesar que tem um moinho. Onde é moinho? Lá no início, né? Acho que é lá no início. Ainda não sei aonde é aonde, tá? Não tenho nem ideia. Totalmente perdido, apenas aproveitando o momento e explorando essa linda coisa. Coisa ruim aqui, ó. Mas eu não vou pegar isso, galera. O que eu quero fazer é o seguinte. Vamos vir pra cá, vamos correndo mesmo, que a gente já explorou essa área, né? Então, eu que não vou ficar me estressando com o bicho, só espero que eles não me levem a decadência. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Eles são um bando de safado, cara. Tô ligado que tem um bem ali em... Isso, laga mesmo. Laga que eu acho gostoso, viu? Ó lá, falsão demais. Ah, ele tem como pular e ficar parado. Ele literalmente pula e larga o controle. Nossa, maluco. Ah, esse aqui tem que... Não, cara, você tá loucão. Aí. Homem no lombinho. Ah, é verdade, no episódio passa... Isso, isso, isso... Oh! Hum... Rápido. Você tá louco, meu jovem? Bora. Morri, né? Nossa, não, não morri, não. Não lembro se pra cá vai ter inimigo. Possivelmente tem... Ó lá, tem um falsão bem ali atrás, ó. Conseguindo, galera. Na paz, na tranquilidade. Não gosto de vocês. A gente melhorou as nossas armas, né? Mas eu não sei se, de fato, estão bem melhores ou... Eu não lembro quanto de dano que eu tava tirando. Tem que reassistir o vídeo passado. Mas eu acho que tá bem melhor, sim. É, a câmera realmente, galera, a câmera dá uma bugada, cara. Tem hora que não loca no alvo, mas nem lascando, viu? Nem lascando mesmo. Ah, eu vi, galera, que tem a passagem, mas eu não explorei. Então, assim, eu não sei o que a gente vai encontrar do lugar que eu caí pra frente, tá? Tô escutando umas passadas, eu acho. Eu realmente não tenho nem ideia. Lugar malucaço, né, velho? Não sei se lembram daqui. Que eu fiquei indignado. De não haver uma continuação. Pois é, galera, tem, viu? Cá estava eu, tranquilo e suave, explorando. Quando eu jogo sem gravar, galera, eu jogo muito suave. Então, é outra pegada. Aqui, querendo ou não, eu jogo com um pouco de pressa, né? Senão fica tedioso vocês saem do vídeo. Ali tem um item, certo? Então. O que a gente pode fazer é simplesmente... Isso. Aqui, ó. Simples, não? Eu caí aqui. Piquei. Tinha a possibilidade de continuação. E me matei, tá, galera? Eu simplesmente fui de vala pra aproveitar aqui a jogatina com vocês. Eu vou entrar num mundo doido. Ah, tem que segurar, né? Primeira jogatina do dia também, galera. Então, sabem como vai ser, né? Reflexo ligeiramente duvidoso. Opa, tá escutando o bicho. Vocês estão loucos? Saí da parede, cara. Eu literalmente acabei de entrar nesse negócio e vocês já estão me azutrinando. Não é possível. Lá tem uma parada muito doida. Ah, vou morrendo, vou morrendo. Ah, tem uma escada aqui. Lá tem coisa também, né? Vamos vir pra cá primeiro? Vamos ver o que a gente encontra. Ah, o chupador, cara. Gosto dele. Pô, mano. Olha o ovo mó duro, cara. Tá de zoa que o ovo tancou. Uma marretada dessa. Isso. Cara, eu quero muito uma arma nova. Passei muito... Ah, o meu olhinho não tá enchendo, galera. Porque aqui é o... Eu acho que aqui conta como se eu estivesse lá no santuário mesmo. Meu olho não enche nesse mundo. Puts, que bom, cara. Que bom, viu? Finalmente uma notícia boa. Explorar com tranquilidade e paz, né, meu povo? Espada de reitor carmin. Eu acho que tá tranquilinho aqui, né? Dá pra gente... Fada quebrada. Cadê? Ah, é de força, cara. Olha, ela tem sangramento. É, nesse personagem eu vou ter que aumentar a força. Ele vai ser meio que um paladino. Essa é a ideia. Tá bom. Aqui é só isso mesmo, então. O problema é que eu não... Deveria sair desse mundo aqui, né? Eu acho. Talvez. Eu não consigo. Descer. Vamos lá pro outro lado. Acho que ali não tem nada mesmo, não. Pode ir. Escutando o bicho. Vai, esse item? Esse é novo, hein? Ai. Isso não é bom. Peguei uma chave, galera. Não sei se esse troço aí é forte ou não. Mas isso aí tá parecendo o moveset do... Ele bugou? Tá parecendo o moveset daquele bicho que entra na... Ele vai me atacar, não vai não? Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Falsão demais, mano. Muito falso. Tá parecendo o moveset do bicho que... A gente enfrenta. Aqui eu sei onde é. O Zé Pilintra... Ah, boa! Escudo de reitor. Olha que da hora, cara. Então tá, a gente pegou aqui... Esse troço louco. Eu já vou voltar pro mundo loucaço. Tem uma porta aqui embaixo, galera. Pra ir pra lá de novo. Deixa eu ver pra cá mesmo. Pô, essa chave... Que chave que eu tenho aqui? Calma aí, cadê minha chave? Agora eu fiquei perdido. Chave do poleiro, ponte de descanso celeste. Eu usei uma outra, não usei não? Ou eu tô moscando? Essa chave, se eu não me engano, abriu alguma coisa lá no início do jogo também. Se eu não me engano. Talvez eu esteja bem doido, viu? Olha lá. Tem coisa lá embaixo, galera. Eu vou... Eu vou ficar nesse mundo aqui mesmo. Porque a exploração tem que ser feita assim. Nossa, mas aqui é ruimzão, hein? Credo! O bom é que o zoinho, pelo menos, não enche, né? Então eu não fico enchendo o saco. Olha! Nossa, vai ter muita coisa pra cá, velho. Ou não? Tomara que sim. Grânio de vigor. Parada. Estrinha ali, viu? Outro grânio de vigor. Balzão. Tiras de testemunha. Tá, um set. Já vou ver ele certinho, galera. Houve estranho, né, velho? O que eles faziam aqui antigamente, hein? Mais um crânio. Eplina sinistrinha essa aqui. Aqui vai ter coisa no futuro, cara. Tô pressentindo, viu? Não confio de forma alguma. Tô muito escutando o bicho, cara. Tenho vários caminhos pra seguir a partir daqui, viu? Aqui pra frente, infelizmente, eu não consegui pra lá, ó. Mas não tem problema. Depois eu volto ali pro descanso lá de cima, lá. Eu consigo sair pelo aquele lado. Então a gente tá tranquilinho. Eu só não posso me esquecer disso. Tá gravando, tá gravando. Será que temos algo aqui? Tem uma raiz ali. Olha, galera. Tem um bicho lá, ó. Tem um aqui também. Ah. Carma aí. Será que dá pra eu mirar nele ali de cima? Isso aqui é aqueles que erguem uma escada, né, não? Tá, ó. O jogo tá lagando, galera. É estranho. Ah, lá em cima tem um buracão, ó. Creio que... Não tem mais nada, né? Cheio de segredinhos. Falando em lag, galera. Eu dei uma diminuída de novo no gráfico e tal. Ó, eu deixei aqui praticamente tudo no médio. Antes tava distância de visão no alta e textura no ultra. Eu abaixei, tá? Porque... Infelizmente o jogo tá bem pesado, cara. Bem pesado mesmo. Tem outro ruinzinho ali, ó. Tem mais ainda? Tem mais raiz. Tem lá pra cima. Eu acho que tá fechada ainda ali, né? Tá fechada. Tá. Eu vou ir lá... Não, vamos dar uma bisoiada aqui, ó. Vai, Gryverme. Perrão da princesa. Nossa, parece o besouro que dá mais experiência do... Mais runa. Ah, não. Será? Um pingente de ouro sólido criado à semelhança de um inseto particularmente agressivo das terras juradas. Ah, não. Causa dano adicional com uma carga de equipamento menor. Um pingente encomendado para uma princesa extensiva de Mornestead. Se achava uma assassina, fazendo com que suas ambições egocêntricas e iludidas levassem rapidamente... A tela deu um preto assim, cara. Causa dano adicional com uma carga de equipamento menor. Se a pessoa tá jogando peladona... Essa mão aqui, cara. Lugarzinho sinistrinho, né? Seria bom se a gente pudesse sair desse mundo aqui a hora que a gente quisesse também, cara. Porque eu não sei se aqui... Mas tá tranquilo. Bom, aqui tá muito em paz, né? Então, vamos só dar uma bisoiada aqui. Espada de fura pecado. Glorificação sagrada. Eu jurava que isso aqui seria uma arma de radiância. Mas não é. Ah, eu tenho glorificação sagrada. E condenação. Olha, as duas dão sangramento, cara. Será que daria pra fazer uma buildzinha de Power Instance com essas duas? Interessante, viu? Interessante. Não tem nada aqui que tenha escala em radiância, não? Meu Deus. Só esse machadão. O retão. Só ele, galera. Mas 28, 28, cara. A gente pegou isso. Máscara de testemunha guia. Foi isso que a gente pegou. Nossa, dá muita resistência ao divino, viu? Apesar que essa aqui é melhor ainda. Beleza. É. Deixar assim mesmo por hora. Isso aqui eu não peguei nada demais. Vamos subir então, né? A raiz continua lá pra cima. Vamos lá. Eu tô curioso. Estão prestando atenção. A gente tá sendo tudo chupado, né? Estranhão, cara. Ó, tem uma escada. Uma escada aí? Não, né? Tá. Bora. Ixi. Ah, tá. Vai, ó. Que isso? Ué? Aqui tem cara de que teria coisa, viu? Tem, não? Dá pra alocar a mira em nada. Que lugar bizarro, velho. Será que dá pra eu cair ali em cima desse negócio? Olha, tem um bicho aqui, mano. Um peladão. Prisioneira torturada. Ah, eu não acerto ela. Estranho, rapaziada. Bem esquisito. Quero saber que negócio é aquele ali, ó. Vou ter que chegar perto dele. Isso. Aparentemente não tem bicho aqui, né? Aparentemente. Crânio de vigor. Mais um crânio de vigor. Mais um crânio de vigor. Temos uma entrada aqui tanto quanto... Bem tenebrosa, viu? Bem tenebrosa. Tô com receio, galera, desse lugar louco. Mais crânio. Ah, é a parte de cima da onde tá aquele maluquinho maluco. Nossa, a gente tá indo lá pro topo do negócio. Calma aí, não vou cair aqui agora ainda, não. Eu acho que dá pra eu cair ali. Vamos vir para cá. Já vou mexer naquele bagulho ali também. Tem uma porteleta gigante. Lindíssima! Olha aí o cortocaminho, galera. Esse bagulho aqui. Ah, são lembranças, né? O Bale, quando eles me falam de mim, mas eu sei o que eles pensam. Mas eu sei o que eles pensam. E por casar com uma pequena nobre, eu coloco minha própria felicidade antes do bom da linha do royaão e do bem-estar de Mournstead. Mas eles não veem em ela todas as coisas que eu faço. Esse reino é meu casa. E eu vou fazer tudo que eu posso para proteger ele, como sempre eu tenho. Como você fez, mãe. Mas eu não vou aceitar o que é necessário que eu amo a mulher que eu amo. Suficia só me faz um homem melhor, um melhor rei. E Mournstead vai ser mais mais com ela na minha parte. Suficia Voltei, galera. Oxe, que negócio sinistro. Do nada, como se tivesse desplugado todas as minhas conexões, tanto do headset, tanto do microfone. Aparentemente, segundo o OBS, agora está tudo ok. Tá bom, vamos embora. Eu ganhei alguma coisa aqui dele, eu nem vi exatamente o quê. Eu estou curioso em relação àquela raiz ali, galera. Eu não vi exatamente onde ela coisa, né? Possivelmente, a gente vai ter que ir caindo, então. Vamos dar uma bisoiada aqui, só. Olha a raiz. Ah, está ali. Está ali, não está não? Olha lá. Mano, esse jogo é cheio de segredinhos, viu? Nossa, sou muito ninja, rapaz. E agora, abre o que eles olham ali. Olha ali. Aê, beleza. Tá, vamos dar um bizu ali. E o que é que temos? Acusação abrasadora. O que é isso? É mais fácil ver por aqui, ó. Às vezes. Ah, é um troço desse, ó. Um catalisador. Ah, mas é bagulho de inferno. Nossa, ele já tem C mais ali, ó. Em escala com inferno. Isso aqui, se upado, deve ficar muito forte, cara. Tá ok. Bom, tem algumas coisas ainda aqui, então. Vamos ir lá para cima de novo. E tem aquelas paradas muito doidas. Em cima daquele maluquinho lá. Tem essa pessoa aqui também. Eu vou entregar, velho. Eu tô nem aí. Ah, ela é louca. Ela definitivamente... Ah, eu vou dar reload na área, galera. Eu vou dar reload na área para ver se ela sai dali. Calma aí. Muita calma nessa hora. Muita karma nessa hora. E agora eu fiquei curioso. Aí, belíssima. Será que ela veio para cá? Sei. Aqui, aparentemente, está tudo normal. Bom, vamos voltar para lá. Talvez uma hora ou outra a gente esbarra ela em algum canto aí. O nariz está coçando demais. Também queria dar uma bisoiada nessa área, ela estando normal assim. Ah, ela deixou um item, ó. Ah, mas esse troço eu já tenho, não tenho não? Ou esse aqui é outro específico? Não é outro, ó. É isso aqui que ela estava. Só vamos dar uma curiada aqui, desse jeito, galera. Só para descargo de consciência mesmo. Nossa, foi impressão minha. Parecia muito que eu tinha visto alguém aqui, cara. Esse negócio aqui não presta para nada. Tá bom. Vamos entrar aqui, ó. É, aqui de fato é um precipício, tá? Tá, beleza. Vamos embora. Vamos subir, então. Tem o outro lado ali que eu quero ver com calma, mas eu também estou curioso em relação àquele inimigo que estava ali, cara. Ele ceifador, não sei o que ele era. Acho que dentro daquele bequinho ali não vai ter nada, né? Da onde a gente estourou as raízes. Vamos entrar nessa birosca de novo. Aí, vamos embora. Agora, isso. Vou vir para cá. Eu acho, eu tenho quase certeza que dá para eu cair. Agora eu só não sei exatamente de que lado. Esse aqui, é, esse aqui definitivamente é mais baixo, tá? Então eu teria que vir para esse. Um povo até ali, ó. Um item aqui. As agaias pequenas. Que isso? Eu não sei o que é o que ainda. Meio ruim de identificar. Inventário. Porrete da fé. Da onde eu peguei isso? Ah, tá. Provavelmente foi alguma parada assim. É isso aqui, ó. As agaias pequenas. Não. Ah, vamos cair aqui. Aqui? Ah, o maluquinho vazou daqui, ó. Nossa, cara. Tô praticamente dentro de casa, tá louco? Belezura. Vou bater um papo com esses NPC aqui, só para ver se eles vão repetir diálogo ou não. Não sei se tem quests com eles, né? Então, caramba, é uma espada aquilo ali, que ele tá segurando, o bichão. Nossa, mas tá muito escuro, né? Esse povo. Tá falando nada com nada ainda. Tranquilão, vambora. Esse cara aqui é mó zezão, né? Cara, estranho. Né? Também não. Ih... Eu não lembro o que exatamente tinha pra cá, galera. Ah, é. Tinha essa porta, cara, ó. Ah, isso aqui leva atrás pra cá. Entendi. Nossa. Eu não me recordo disso abrir alguma outra porta. Deixar os bichos nascem aqui dentro, véi. Que isso, rapaz? Esse malucão... Será que... Não... Pra onde será que aquela mulher doidona foi? Que isso? Já tinha esse bicho aqui? Já tinha ele aqui a primeira vez que eu vim nesse lugar, galera. É... Nada. Bom, vamos lá onde o clérigo está, então. E vamos ver. Tem alguém cantando. Ou isso é a música do jogo? É você que está cantando? Não é ela. Tem alguém cantando, galera. Nossa, parece que a qualquer momento aqui vai rachar. Eu não posso me esquecer também que... Aqui, ó... Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui nesse lugar muito louco. Vamos lá em cima rapidão. Dá pra descargo de consciência também. Exatamente aqui, ó. No futuro vai ter alguma coisa aí, galera. E aí o bicho onde está? Na porta ali, na porteleta. Eles não dão paz não, velho. Tá, aparentemente não tem nada. Agora pra cá... É... Eu acho que não vai ter nada também. Vou fazer só o seguinte. Eu vou dar uma descansada. Ou não? Não. Ou não? Ali eu também vi, não tem nada. Vamos ver se esse cara fala alguma coisa de útil. Nada, nada, nada. Aqui agora está aberto, tranquilo. Eu vou, galera. Vamos ver se aquele bicho que está ali é forte. Eu não sei se os bichos aqui tem drop exclusivo ou não. Olha ele lá. Aqui dá pra eu derrubar ele, não dá não? Calma, ele é falsão, ó. Ei, lasqueira. Mais ou menos. Mais ou menos. Dá pra derrotar eles. Tá, pelo menos a gente viu o tipo de inimigo que tem aqui. Caramba, exploração legal que tem aqui embaixo. Tinha mais alguma porta, galera, que essa chave abria? Até onde eu me recordo, não. Até onde eu me recordo, realmente não tinha. Eu vou... Tem duas mil runas lá, né? Runas não, vigor. Eu não preciso pegar elas, não. Apesar que talvez façam falta, né? Bom, é isso? Então... Aqui, ó. Ah, não. É um sino, cara. Você que era mulher sentada. Você está louco, meu cara. Tá bom. Beleza. Acho que é isso mesmo, né? Creio que seja. Agora a gente tem algumas opções, então, de explorar. Opções... Ai, eu cliquei em descansar, cara. Pra mim, a primeira coisa ali sempre vai ser teleportar. Eu vou no puro instinto. Aperto X, janela. A gente tem... A gente tem... Esse... Não, não é esse, não. Qual que é? Eu acho que é esse aqui mesmo. A gente tem esse lugar específico. Que tem uma parada muito sinistra. São... É que eu não sei exatamente... Vamos fazer um teste no nosso dano, galera. Vamos fazer um teste no nosso dano. A pancada, eu vou tomar a mesma. Eu vou tomar a mesma quantidade de pancada. A questão é... O quanto de... O quão rápido eu vou matar os bichos, sabe? É isso que eu quero ver. Eu vou até bufar minha arma. Eu vou... Pegar o costume de jogar aquela bufada. Por mais que eu ache... Que os bichos aqui, eles têm... Resistência... A... A isso. Esse Zé, linguiça aí... Sai coisa ruim. Aqui. Ele quebrou? Não. Aqui o episódio passado a gente já desvendou. Né? Não tem literalmente nada. A não ser um povo que enche o saco. Então em relação aqui a gente tá seguro. Vamos ver... O quanto que... Isso aqui vai tirar de dano. Acho que aumentou consideravelmente, viu? Eu realmente não lembro, galera... No episódio passado o quanto que eu tava tirando. Eu não vou cair ali ainda... Porque ali, ó... Tem outro Zé, ó. Tomei. Pô, para de ser estranho, cara. Também umas porradas de idiota, viu? Peguei muito perto. Ó, lá embaixo tem aqueles verme também. Ali quebra. Eu não posso cair naquilo ali de novo. Ali tem um item que eu não peguei. Bom, vamos fazer o seguinte. Será que eu consigo... Nossa! Um cara de dano, viu? Armadura de... De... Deu o quê? Vou tentar derrotar esses bichos. Porque eu tô curioso pra ver o que de fato tem aqui, galera. Nossa, só tem uma coisa de mana. Tem que tomar muito cuidado. O problema é que aqui tem vários deles, ó. Olha isso. Talvez eu possa atacar daqui. Aqui não quebra, certo? Poderia atirar mais isso aqui, né não? Se eu conseguir tirar uma quantidade razoável de dano deles assim... Eu caio ali e sento uma retada na boca deles. Ele encheu a vida dele? Não, né? Esse outro Zé Ruela fica na frente, cara. Eu não quero bater no C. Será que tem outro ali? Que massa maluca é essa? Aí, boa. Eu acredito que... Só tenha ele aqui. Eu vou... Eu não vou menosprezar ele não, viu? Tá ruim de pular ali, viu? Eu não quero vir pra cá, não, rapaz. Não quero ficar usando minha mana. Ah, isso. Tem outro, galera. Pior é que eles estão possuídos. Ali no meio, eu lembro do episódio que eu caí ali. Tinha um negócio ruim ali no meio. Ali, ó. Boa. Infelizmente, não dá pra menosprezar esses bichos, cara. Então... Paciência. Nossa, o dano ainda tá baixo, viu? Espero não está fazendo. Aê, boa. Foi de vala. Tem que tomar muito cuidado pra esses coisar ruim. Não, não me puxar pro submundo. Eu não quero fazer isso agora. Vamos ver ali onde exatamente aquela ponte quebra, galera. Vamos ver. É bem aqui, não é? Isso aqui, ó. É. Tá bom. Tá suave. Porque na hora que eu entrar no submundo, eu vou saber exatamente aonde esse troço tá ruim. Então, tudo na paz. Tudo calculado, viu? Isso. Seu pulinho malandro aí. Tem outro bandido, né? É, eu acho que o nosso dano... Tá bom, viu? Calma aí, meu povo. Vamos dar uma bisoiada na área. Ah, aqui tem um bagulho pra eu sair do ruim, ó. E aqui tem outro ruim. Oh, pilar da mãe. Isso. Seu perme. Putz, mano. Outro lugar ali, ó. Nossa, tem um bicho atrás de mim, ó. Ah, ele tá possuído, cara. Nossa, eu caí sem querer, velho. Eu caí totalmente sem querer, galera. Não, 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 não. Perdi o Cristo. Nossa, linda, velho. Anel de força bruta. Cara, o power nesse jogo tá extremamente recompensador, viu? Nossa, dá até dor de cabeça, mano. Aumenta a minha força. Tô com 12. Aumenta 3 de força, cara. Esse aqui não tem como eu tirar ele, cara. Esse aqui que aumenta a minha estamina. Minha estamina já tá super baixa. Tolerância. Aumenta a tolerância sangramento. Vitalidade e força. Eu vou ficar com o de vitalidade mesmo. Pra gente sobreviver mais. Eu não tenho um item de cura, né? Não tenho, cara. Eu vou usar esse pigurrilha aqui mesmo. Eu vou ter que entrar no submundo pra sair daqui. Eu tô achando, viu? Vamos lá. Que comece o ruim, então. Nossa, ele já tá renderizando de pouquinho em pouquinho. Tá, tem como abrir aqui, pelo menos. Que área sinistra, cara. Ai, tem como colocar um verme aqui, ó. Calma aí, deixa eu ver onde exatamente eu estou. Foi daqui que eu caí? Não, eu tô do outro lado. Eu tava lá, ó. Ou não, eu tava aqui. É, boa. É, boa. Solados. Não sei se tem... Não. Lá embaixo definitivamente não tem nada. Tô achando que eu vou colocar um troço aqui mesmo, viu? Porque se der ruim... Eu já tô aqui, galera. Não sei se é sábio fazer isso ou não, mas tô nem aí. Inclusive, eu posso descansar aqui, certo? Só que daí vai nascer todos os bichos de novo. Calma aí. Vamos ver onde exatamente eu estou. Mas eu acho que era aqui onde eu tava. Eles tão fortinhos, viu? Seus miseráveis. Eu tava lá, ó. Pra cá, então, é um caminho pra algum lugar que eu não fui mesmo. Ah, cabeçudo. Tá louco? Kill, hit kill. Verb. Um pequeno conjunto de pedra de sei lá o que. Tem que tão tacando coisa em mim? Eu vou ficar andando com a arma bufada. Então. Sempre dá dois tiros. Se... Se derro ela aí. Boa. Que isso. Só tô entrando aqui nos lugares que eu nem sei se tem bicho, cara. Esses catarras, hein? E o dano, velho? Boa. Ah, aqui é a casa de sino, cara. Aqui tá no... Oxi. Negócio pra pegar lá. Vocês estão saindo. Aí, o negócio não bloque... Aí, foi. Aí, aqui tinha como colocar outro, cara. Ah, esse aqui é bom. Acho que dá pra eu dar mais um upgrade na minha arma com isso aí, viu, galera? Tá, calma aí. Calma aí. Muita paciência. Nessa hora. Ô, chupigole. Pegar aquele item ali. Tá. Ih, coisa ruim. Isso aqui vai... Isso aqui vai levantar. Olho de um bravo. Que isso? Ixi, que isso, cara. Isso aqui é novo. Ixi, lascou, velho. Não sei se eles me seguem ou não. Tô seguindo. Tinha coisa lá pra trás? Eu não lembro. Qualquer coisa, a gente dá uma segunda passada lá. Ah, cara. Olha o jogo, lagana. Aqui eu já era, galera. Eu acho que eu já era. Ah, não acredito, mano. Tá bom. A gente tem um respawn aqui perto. Eu posso vir correndo. Tem 30 minutos de vídeo. O problema é que eu não sei o quanto que eu gravei antes, galera. Eu não lembro. Vamos terminar essa exploração aqui. Eu acho que não é muito extensa, cara, essa área. Não é possível. Tem que parecer uma área meio paralela. Tá, a gente nasceu aqui, ó. Aqui foi onde a gente derrotou o boss, certo? É. Tem até um verme ali em cima já. Essa parte, eu acredito que eu volto. Tô de bala, né? Bala também, que é double. Acertou um. Mentira, bicho. Queira. Aqui. Vamos entrar nesse lugarzinho mesmo, galera. Aqui eu acho que é só pra eu voltar pra aquele lado que eu estava. Eu acho. Olha o que eu falo. Lá embaixo, definitivamente, eu morro, né? É, ó. É isso mesmo, ó. Não tô conseguindo interagir com o bigurrilho ali. Opa, tem um item aqui. Saia do peregrino. Ali não tinha mais nada, certo? Tinha aquela parte de baixo, é. Banditinha aqui do lado. Não tá aqui? Ele volta. Ele é mó verme, esse bicho aí. Olha lá. Hahaha. Que isso, cara? É, ali embaixo, aparentemente, nesse modo aqui, não tem nada também. Então, a gente tá suave. Aqui foi onde eu caí, tranquilo. Aí, a gente derrotou o boss. Aqui também, aparentemente. Nossa, todo penso, né? Não tem nada. Certo? Creio eu que sim. Vamos dar uma descansada aqui agora, então. E vamos lá pra aquele lado de novo. Eu quero ver exatamente o que tem lá, galera. Tinha uma parte, então, que era só subindo a escada. Foi a única coisa que sobrou, eu acho. Pra cá, né? Larga esse bicho aí. Aí mesmo. Aqui tem um verme que vai me empurrar, né? Tô ligeiro com você, rapaz. Tô ligeiro com você, viu? Coisa ruim. Agora o C. Hã. Facilão. Ih. Ih, velho. Entrar, então, já nesse troço. Boa. Pra lá, então, a gente pegou o que tinha lá. Certo? Catarrenta. Só nos resta, de fato. Nossa, jogo. Não faz isso, não, velho. Subir aqui. Eu destruí essas caixas. Tinha um item ali embaixo. E aí eu morri pro paladino que tava aqui em cima, né? Ai, nasceu um bicho nas minhas costas. Tomando um couro pra esse verme, mano. Ufa, ufa, momentos de tensão. O que será que nos aguarda aqui pra cima? O olhinho tá enchendo muito rápido, aparentemente, cara. Tô gostando. Tô gostando. Belíssima. Manter a arma buffada pra ter mais dano, né? Vou botar 3 hits nesse verme. Valeu. Falou. Tá, tem um negócio ali que eu acho que é pra eu sair desse mundo, né? Eu tô, cara. Não tô gostando desse lugar aqui, não, viu? Tô sem cura. Tem como eu... Ai, tem outro paladino aqui, ó. Será que eu consigo dar um criticão nele, cara? Fugou. Nossa, ainda bem, velho. Ainda bem mesmo. Só que, putz, vai começar a nascer muito bicho. Eu consigo sair desse mundo ali, ó. Não consigo, não. Ali no meio parece ter um paladino muito bolado, velho. Nossa, é um boss, velho. É um boss, mano. Putz, eu... Ih, lascou, galera. Ó, eu tô sem cura, cara. Tem um verme ali no meio. Eu definitivamente tenho que destruir aquele verme. Tá acertando ele? Não tá, né? Ai, tem um verme aqui nele também, cara. Aí, boa. Calma aí, calma aí. Tem outro verme ali, ó. Ai. Putz, velho. Sem cura vai ser tenso demais, viu? Isso aqui não vai dar, não, galera. Não é possível. Ah, tem um que tá atacando magia em mim. Isso é péssimo demais. Obrigado, viu? Ai, cara. Eu precisava... Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Vou tentar. Vamos tentar, galera. Dá pra derrotar, dá pra derrotar. Nossa, ainda bem que eu não tomei. Isso é um verme. Coisa ruim. Ah, eu tô preso no quê, velho? Vem pra cá, ô. Zé Ruelo. Cadê ele? Isso. Eu vou tirar proveito disso definitivamente. E aí, o problema é seu, tá? Você lida com a informação do jeito que você quiser, meu cara. Eu não tô nem um pouco preocupado com o seu bem-estar, entendeu? Isso, eu tenho mais um monte. Ah, que isso? Ele ia me atacar, velho? Vamos subir aqui também, ó. Ah, mas ali eu acho que eu não consigo sair mais, né? Né? O melhor lugar é aqui mesmo, galera. Eu vou cozinhar ele desse jeito. Paciência. Tô sem cura. Tô todo lascado. Então, é o que tem pra hoje. O povo desse jogo, cara, os ataques dele, eles dão uns dashes muito malucos, cara. Entalou, entalou, entalou. Ai, não entalou. Metade da vida. Eu causo sangramento nele ou causa sangramento em mim? O que é isso? Ele usou magia? O que aconteceu? Cadê ele? Ixi, ó. Tá brabão, viu? Ai, caramba. Apertei o botão errado. Não, cara. Eu já tô com pouca mano. Por favor, não faz isso não. Caramba, velho. A mira tem hora que não vai nem lascando, ó, galera. Isso é muito ruim, viu? Bem chato. Confesso pra vocês. Cansou. E aí, ele bugou. Ah, mano. O cara do nada lança uma onda gravitacional do rabo. Não é possível. Será que se eu correr pra essa arena... Esse vídeo vai ficar longo, galera. Esse vídeo vai ficar longo. Vocês me perdoam, mas... Vai ficar longa. Será que se eu correr pra lá... Não dá? Ah, tem um item ali, ó. Tem um item aqui também. Ah, caramba aí, caramba aí, caramba aí, caramba aí. Deixa eu descansar ali que eu já perdi vida. Oh, lasqueira, viu? Eu não sei se eu sair correndo lá. Todos aqueles inimigos vão, é... Vão estar me seguindo, sabe? Eu gastei muito dos meus bagulhos de... De estamina, não. Não, de... Baguletes, né? Recuperação de mana. Ah, câmera, não... Não vira pro outro aqui, cara. Tá isso divino. Atira aí, mano. Uma. Tem que tacar duas, né? Aí, agora ele carrega. Boa. Vou pegar esse negócio aqui, ó. Martelo de agonia divina. 13 força, 13 radiança. Eu vou perder dano. Ah, porque esse aqui tá no mais 3, né? Também. Valei. Eu vou tentar correr pro bicho lá, galera. Seria bom se minha ampulha estivesse aqui, né, ó. Só bater nesse cachorro. Acho que eu recupero minha vida. Meu. Licença, cara. Será que eu morro com um hit pra ele? Será que aquele monte de bicho vai ficar atrás de mim? Será que não? Acho que não. Acho que não. Isso. Bom, o primeiro passo é... Eu tenho que destruir os vermes. Isso é óbvio. Destruir? Eu acho que eu destruí. Não, destruí não. O que foi isso? Aí, boa. Tá. Agora o meu plano é o seguinte. É... Ah, apertei o botão errado. Eu preciso eliminar esses caras. Senão eles com certeza vão ficar atrapalhando minha luta. Quase que eu tomo uma lapada nas orelhas, viu? Tá. Vamos vir daqui. Deixa eu ver se tem mais que pode vir me atrapalhar. Tem. Então ele... Ele precisa ir de vala. Boa. Agora o Zepor P tá ali. Eu não sei o quanto de dano ele tira, galera. Agora eu sei. Mas ele não parece ser difícil. Ok, ok. Talvez ele... Não sei. Ele tira muito dano, mas ele é lento. Talvez sempre tenha como eu ir pras costas dele. Eu vou fazer o seguinte, galera. Senão vai ficar um vil extremamente longo. Eu vou cortar essa parte, tá? A luta que eu conseguir derrotar ele... Eu volto. E a gente vê o que tem ali por cima. Porque eu acredito que não tenha muito mais o que explorar, tá? Se começar a demorar muito, a gente simplesmente volta lá pra... Firelink Shrine. E aí a gente termina o episódio. Fechou? Então... Vai ter aquele cortezinho até já já. Vambora, galera. Vamos nessa. Luta chatinha, viu? Luta chatinha aqui, né? É uma mãozinha com açúcar, não. Nossa missão principal aqui... É destruir aquele verme, galera. Se a gente não destruir aquele verme, cara, é impossível, tá? Ter o vermezinho e ficar curando, cara. Uma chatice assim. Tipo, nossa... Tem que tentar dar a volta. A gente tem que pegar a lombriguinha. Aí a mira não loca, cara, no bicho. Boa. Ah, ele tá com a lombriguinha nele. Larga ele aí. Essa primeira parte aqui é paciência mesmo. Parma. Ela e... Verme tá nele? Eu acho que não tá nele, ó. Tá no... Ô, cacete. Parecia que é alguém que tava passando o... O buff nele. Agora eu acredito que esteja nele e nele mesmo. Aí. O negócio aí é sinistrinho, viu? É que quando ele se buffa, ele é perigoso, viu? Tá entalado, velho. Putz... Isso aí, cara. Olha. Será que ele dá umas tiltadas assim, velho? Eu vou me aproveitar, jogo. O que daí, né? Fugou, ó. Eu não sei se aquilo ali eu vou me dar sangramento. Eu vou dar sangramento nele, cara. Vamos ver. Ah, eu acho que é nele, hein. Tá. Eu ainda não sei o moveset dele, cara. Boa. Tá, ele caiu um crítico. Tenho mais uma dessa pedra. Eu posso tirar proveito disso, cara. Será que ele tilta de novo? A gente tem que defender essa parada, galera. Quando ele começar a bater no sino, cara. Vou só ver se eu tenho mais item de coisa. Eu vou tirar proveito do que a nossa build nos proporciona, né? Tá, eu não tenho. Então agora vai ter que ser na marra mesmo. Um, dois. Eu acho que ele dá três, né? É isso. Quando ele se buffa, o negócio fica perigoso. Perigoso. A real é que a ideia é esperar esse buff aí acabar, galera. Porque, ó, o hit dele. Dá um danasso elemental brabo, viu? Isso aqui demora, cara. Isso aqui é chato. Tá, pelo que eu... Ó, até agora, todo terceiro ataque que eu dei nele, assim... Quando ele vem com esse golpe loucão, dá pra dar um concentrado nas costas dele, cara. Nossa, ó, eu tomei o dano elemental, eu acho. Um. Dois. Não deu o terceiro hit. Um. Dois. É, jogo de paciência, galera. Porque eu não tô muito... Ah, ó lá. É perder a paciência, é isso que acontece. Nem pra minha mana encher, né? Um. Dois. Aí. Acertou, boa. Será que eu tenho coisa suficiente pra atacar um buffzinho na arma? Não tenho, cara. Será que dá pra usar isso aqui nesses inimigos? Ah, cara. Nossa, fica aí a dica, então, ó, galera. Ai, tomei, cara. Minha estamina foi pra vala. Estou lascada agora, viu? Estou bem lascada. Ah, ele tá enchendo vida, cara. Um. Dois. Ah, peguei um martelo dele e uma semente. Tá, tá gravando. Nossa, que negócio de louco, cara. Beleza, eliminamos ele. Ainda tô no mundo de umbral, né? Estou. Pergaminho de explosão radiante. Isso é... Boia! Talvez tenha como ficar dando ataque de pulo nele ou bugar ele aqui e ficar atacando magia, galera. Eu consigo tacar isso aqui? É só uma coisa, galera. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Eu não sei se eu morrer. Eu não quero morrer. Nenhuma das tentativas aqui, o que que eu fiz, né? Pra ter duas chances, assim, nele. Eu... Eu não sei se eu mostrei ou se eu falei. Eu voltei pra nossa Firelink Shrine. Eu comprei uma dessas sementes aí, desse bebê louco, tá? Que dá pra criar isso aí, ó. Eu comprei um desse e coloquei naquela escada que acessa direto aqui, tá bom? Porque, infelizmente, lá da onde a gente tava, lá da onde era, tipo, aquela parte esgoto, eu tinha que já chegar aqui no mundo de umbral. Então, eu perdi há muito tempo, galera. Perdi há muito tempo mesmo. O vídeo, galera, eu acho que tá extremamente longo, cara. Eu não sei exatamente quantas horas tá, mas, assim, talvez esteja com mais de uma hora e meia. Eu queria terminar de explorar essa área, mas eu acho que não vai dar, porque senão vai ficar... Nossa, ninguém vai assistir de tão longo. Talvez pegue duas horas de vídeo, não sei. Mas dependesse de mim, agora, nesse momento, galera, eu jogaria até mais, viu? Até mais... Ai, eu descansei, cara. Quero descansar. Vamos voltar pra cá. Eu peguei alguma coisa que eu acho que eu entrego pro clérigo aqui. Pra aquele cruzado negro, eu acho. Vamos só fazer um teste. E no episódio que vem, galera, a gente começa a ver no nosso inventário, vendo certinho o que a gente pegou. Não, pior que não, né? Aparentemente, também não tem nada novo. Bom, galera, pra mim, esse foi um episódio bom, cara. A gente explorou, assim, algumas áreas que eu não contava que a gente fosse explorar. Que parecia ser bem depois do jogo, né? Bem depois que eu digo, a gente teria que pegar alguma chave, abrir aquela porta desse lado. Uma coisa do tipo que eu já suspeitava que aquela porta dava de entrada pra cá. Já suspeitava. Pra quem assistiu episódios passados aí, viu? Mas a gente explorou umas áreas bem legais. Conseguimos derrotar um boss. Tá bom, tá bom demais, tá bom demais. E fora que, né? A gente viu que colocando a arma no mais três, e o negocinho de o catalisador, a gente conseguiu passar de uma área que a gente tava passando muita dificuldade. Então, assim, realmente a progressão facilitou, tá? E os bosses, galera, pelo que eu tô vendo, eles não são tão complexos. A exploração de área em si, a progressão de mapa, é muito mais difícil do que os bosses, pelo menos até o momento, fechou? E não se esqueçam, tá, galera? Se vocês estiverem curtindo, deixa o joinha, deixa o comentário pra dar engajamento pro vídeo. Consequentemente, ele chega a mais pessoas e a gente ganha mais inscritos, tá? Deixa também a sua inscrição, se você não é inscrito. E se você clicar no link da descrição, você pode me seguir nas minhas outras redes sociais, vocês vão me ajudar demais, beleza? Eu vou indo nessa, então, galera. Bora colocar esse vídeo zaça aqui pra renderizar. Vai demorar pra cacete, tá? Mas eu vejo vocês no próximo episódio. Então, valeu e... Falou!